oi pessoal hoje a gente vai gravar vídeo almoço do dia das mães a gente vai num restaurante muito chique isso mesmo olha quem está aqui amora amora dá oi pessoal amor oi pessoal tudo bem feliz dia das mães animada jane vou mostrar como é que tá seu look vamos primeiro ela tá bonitinha né e você agora olha gente que luxo está essa menina ó olha as pulseirinhas olha pra você ver por isso que eu falei azul exatamente o arquinho combina com essa roupa maravilhosa olha que chique gente até o shopping do vestido combina com tudo né gente e não precisa pôr o short embaixo porque já tem o shortinho né ele já vem com o shortinho né filha legal sei que ela tá linda gente ó tá muito princesa eu mostro o cabelo como é que tá os cachinhos estão maravilhosos como sempre então já deixa o seu like se inscreve no canal se não for inscrito sigam o instagram do da jane oficial isso aí gente bora gente eu tô comendo aqui hoje a vó tá bonita não vai aparecer né vovó o dia das mães comendo ela é mãe da mamãe não me diga conta pra eles que você ficou triste o parquinho o parquinho está o que gente fechado estamos tirando fechado pra todo mundo não é filha mas se não tem parquinho vamos com ele tá vendo um vídeozinho tá chique demais essa menina ae e aí cadê o davi o davi o davi e aí você vê que seu porquinho dá oi pessoal davi cadê o olho do davi gente vamos achar o olho dele aqui ó o corpo está comigo não quero aqui ó e agora tá comendo agora Deus doi mãe, eu vou fazer tudo, dar uma série nele e dar um café da mamãe. Soca aí, Fernanda! Vamos dançar! Olha a boneca! E ele tá dançando? A boneca dela, moleque. Ah, é? O pessoal vê a boneca dela, tá? Sabia que a vovó só aparece quando ela tá bonita assim, ó? Não é, mãe? É, mãe. Ela não gosta de aparecer quando ela tá dormada no dia a dia, não é, mãe? É, gente? Gente, eu comi super bem, olha. Gente, isso aqui é o que restou, mas quantas lasanhas você comeu, filho? Três, não, foi quatro. Quatro pedaços. Gente, ela comeu quatro pedaços, gigante lasanha. Quem tá de parabéns? Agora vai ganhar o quê? A primeira. Isso aí. Gente, olha aí. Vai de novo. Que coisa mais linda. Ah, legal. Olha, gente, eu ganhei, ó. Esse. Conta pra eles a sua sorte, Jennifer. Eu sem querer ganhei dois. Sério? Você foi na máquina tirar um e salvou os? Dois. Qual que você já tinha? Ó, tinha esse e esse. E agora quais são os novos da família? Tini, e é diferente ou você já tinha algum desses? Olha, esse daqui, ó. Ah, esse é irmão gêmeo. Aí eu fiquei triste e aí veio esse. Você ficou triste porque saiu igual? E veio esse. Ah, e esse gatinho é um dos principais, sabia? Sério? Ele é o gatinho do vilão. Hã? Ele é o pokémon do vilão. Olha, o Davi tirou o meu tio, que é o personagem. Não acredito que ele tirou esse. Você sabe que você tirou o raro? Sabia que ele é raro, Davi? Esse é o raro. Ah, qual que é o seu, B? A raposinha, como é que chama essa? Eu tenho, mas só que ela não é prata, senão. Vamos pôr todos juntos, de vocês, pra gente ver? Põe aí, gente. 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 Olha, gente, ó. Pode passar? Ó. Eu tenho mais lá em casa. É o quê? A gente pode pôr a família toda junta lá em casa, né? Na hora que chega lá em casa, você põe junto. E no dia que os meninos forem lá em casa, vocês levam bem? Que a gente põe todo mundo junto. Eu trajo uns outros que estão lá em casa. É? Os outros escondidos. Vai ser legal, né? Aê. Caça tesouro Pokémon. Aê. Pode ser. Caça tesouro Pokémon. A gente coloca mais bolinhas, esconde em todo lugar. Quem assar... Ganha. Pega um, aí depois abre, pega um, pega dois, pega três, aí pega uma pessoa. Quem pega mais, ganha. Pode ser, Jenny? O que você acha? No dia que os meninos forem lá, a gente vai fazer a caça ao Pokémon. É legal? Vamos fazer a caça ao Pokémon no dia que vocês forem lá em casa? Vamos. Vamos? Um abraço. Não, mas vamos me cuidar. Eu vou. Eu vou. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô, eu tô. Eu tô. Eu tô. Que historinha que é, gente? Ah, do Pikachu. Como é que é a historinha? É a chuva, é o gato. O gato e o... É o gato do mal. Não, mas ele é do beijo. Aí vai só que ele é do beijo. Você pode fingir que ele é do beijo, né? Gente, olha, tô maturando a comida. Comida. Gente, dê um like. Vou lavar na mão que eu vou comer, né? Isso. Eu que falei pra mamãe é pra gente lavar a mão. Aqui, ó. Ser mãe é exercer com dedicação total a profissão mais dura que existe. E receber amor eterno como sua galinha. Feliz dia das mães. Música 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 Gente, olha aqui. Ó, eu tô aqui fora. Olha gente. Olha. Olha. Tão de casa, olha. Olha o tanto de árvore, gente. Gente, vem. Olha. Olha ali, o tanto de árvore. Vamos por a mão por ali, vó. Olha como que massa tãoел. Tô quieta o chouverte. Oi! Min là, ott don'bisão. Mênita, uma mãe da aranha sai dai. Olha ai, gente. Olha a mãe da aranha. Ó. Vamos a passar no chouverte. Olha, não é que é a mãe da aranha, gente. Olha eu. o que é isso? não olha o tamanho da aranha cadê? olha a gente olha tem uma aqui olha lá atrás olha não gente viu não fala para minha mãe mãe a gente viu uma aranha gigante é sério de verdade aranha gigante mas tamanho não sério? olha só gente olha aqui olha ela tem filhotinho a ser dela aranha pequenininha né Jennifer bem pequenininha olha ali gente tamanho da aranha olha aqui então foi isso espero que vocês tenham gostado deixa seu like se inscreve no canal se não for inscrito siga o instagram do da Gênio Oficial a deixar o estimo dela tem muito vídeo pra você ver tchau gente tchau 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 se vocês É verdade que você está pensando em fazer alguns vídeos de gayser? Você está animada? Nossa gente, meu sonho é ter um canal de gayser. É? Você vai ter, viu? Hum? Você vai ter. Você vai pegar o vídeo. Mas meu sonho ideal é ter um irmão. Ah, que bonitinho, meu amor. Irmãzinha. Isso mesmo. Eu quero uma irmã. Uma irmãzinha? Isso aí. Vocês viram o tamanho da aranha? Vocês não tem noção do tamanho. De perto, né gente? É assim, ó. É muito mais, né?